O esforço físico é zero, o número de animais machucados também é zero. O risco de operadores se machucar na operação é praticamente impossível. E eu defini o tronco R-veloz como eficiente e eficaz. O animal não se estressa, o animal não sai machucado, ele entra e sai do curral da mesma forma. Praticamente 50% do manejo do um curral tem que ser um tronco de qualidade. Cara, esse tronco é fantástico, falar bem a verdade. Tá aprovado, aquele ali é o melhor que eu vi até hoje. No! Não! Tchau, tchau.